Eu não acho que os jogos eletrônicos são nocivos à saúde, eu acho que as pessoas que já são meio perturbadas, que levam para o lado sanguinolento da coisa, que não, eu estou jogando Counter Strike e também vou matar todo mundo na rua, não é assim, eu acho que a pessoa que tem o mínimo discernimento que jogo é jogo e vida real é vida real, não mistura as coisas, e se é para matar bichinho, vamos matar bichinho no jogo, sair matando gente no chão.